Você que tá me acompanhando pela rede social, sabe que eu tô na Disney com a minha família e agora eu tô num brinquedo. E aí eu quero contar uma coisa pra vocês. Nós, Nieves, temos muita tendência da gente querer controlar tudo. E nessa viagem que a gente veio pra cá, como era uma coisa que eu planejei muito, era uma coisa que eu planejei muito, foi uma coisa que eu tive que terminar e falar eu vou conseguir e a gente vai com a minha filha com dois anos. Isso é tudo pra outro vídeo. Tá muito calor, mas o que que aconteceu? Eu, eu senti que meu marido começou a se sentir muito assim, colocado de lado. Tudo tinha que começar a ser do meu jeito, porque era uma coisa que eu sonhava tanto, porque tinha tantos anos, eu tinha realizado tanto na minha cabeça, que tudo do jeito que ele fazia não tava bom. E como, né, eu uso as técnicas de aula, como eu trabalho com isso, né, eu comecei a ficar tendo, falei, não, alguma coisa vai ficar errado. Quando temos brinquedos que a minha filha não pode ir e só adulto pode, a gente troca. E aqui na Disney é assim, quando você tá com bebê, assim, nós dois, né, trocamos na fila e aí você ganha empate, porque aí quando a outra pessoa vem, um fica com bebê e o outro vai pro brinquedo. Aliás, meu marido terminou esse brinquedo aqui, eu tava no outro com a minha filha e eu falei, o Pato Donald apareceu e aqui tudo em fila, né? Aí eu falei, corre pra fila do Pato Donald com ela e eu vou pro brinquedo, né, que era a minha vez. Ele foi pra fila do Pato Donald com ela, que eu quis, falei assim, ah, não vou no brinquedo não, vou ficar aqui no Pato Donald pra poder... aí me segurei. Eu ia falar, pra foto do Pato Donald sair exatamente como eu queria, como eu tinha planejado. E aí o que aconteceu? Eu parei e eu falei, não, o combinado é que eu ia pro brinquedo, eu vou pro brinquedo. Ele tem total capacidade de tirar uma foto com o Pato Donald, o Pato Donald não vai ficar tão perfeito quanto eu pensei, mas vai ficar qualquer dia. Se não sair boa, tudo bem, se sair boa, tudo bem, mas tudo é conceito, sabe, que é bom pra mim, talvez não seja tão bom pro meu marido e vice-versa. E às vezes a gente tem essa tendência a controlar e nos até encher o saco, porque eu percebi que eu tava um pouco meio passando do limite. Eu sei que meu sonho era vir aqui com a minha filha pequena, eu já tinha vindo na Disney, mas é aquela coisa, né, eu queria vir com ela, eu queria que fosse uma coisa, assim, de família. E aí quando a gente chegou aqui começou, eu comecei a ficar muito controladora, né, pra gente não sair como eu queria, assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba até culpando. Presta atenção, às vezes você tá invadindo espaço com o outro, e você quer que as coisas saiam exatamente do seu jeito, isso é um grande erro das mulheres. A gente sempre vai sair do seu jeito, vai sair do jeito dele, porque tá tudo bem. Não tem jeito certo, tem jeito que dá pra ter. Agora eu vou, ó, tá chegando a minha vez no brinquedo. Olha aí o brinquedo que eu vou. Acabei com o seu brinquedo, tentei filmar pra vocês, ó, mas não deu. Mas presta atenção nessa história, porque vai ajudar demais no seu casamento, e é você ter paz no seu casamento. Ter paz no seu casamento é vida só pra ter por ser amada. Gente, acredite ou não, acabei de chegar, ó. E o Pato Dólat foi fazer xixi, e a Maria é a próxima da fila. A minha mãe vai poder coordenar a foto, viu? Não briguei com o meu marido, deixei ele super satisfeito e ainda vou controlar a foto. E quem a gente vai ver agora? Agora eu vou te explicar. Quem a gente vai ver? O Pato Dólatra? O Pato Dólatra? Uhuuu! Uhuuu! Beijinho dele, uma beijinha. Se você quer acompanhar essa viagem que eu tô fazendo aqui por Orlando, nos Estados Unidos, me segue lá na rede social, no Instagram. Eu também posto vídeo aqui no YouTube, mas muito mais lá no Instagram. E sempre, gente, falando desse jeito pra vocês, né? Sempre falando pra vocês, aproveitando cada momento, cada lição, cada segundinho pra poder falar pra vocês sobre autoestima, porque é tudo na vida. E pra falar também de como você pode melhorar o seu casamento pra que você seja amada e não aturada. Tá fora de moda. Nada de ficar frustrada, chateada. A gente faz o melhor que pode com o que a gente vem.